Esse vídeo e juntamente o podcast vai chegar a muita gente, eu vejo nas suas postagens do LinkedIn, essa questão de educar as pessoas, então acho que seria uma oportunidade do seu jeito de uma maneira simples, como você explicaria pra uma pessoa o que é uma NFT? Maravilha, bom eu gosto muito de falar, eu já tive que explicar isso pra muitas pessoas, inclusive pros meus pais então é um pouco difícil então o que eu consigo simplificar ao máximo é que a NFT é propriedade digital propriedade única digital e o que que isso é benéfico? Tanto porque você pode comercializar coisas que são puramente digitais, não teria como você, seria contra producente você fazer isso no mundo real vamos dizer, uma skin num jogo uma terra num jogo não faz sentido, eu imagino se o jogo é muito popular, essas coisas valem muito dinheiro, mas eu vou registrar isso num cartório, não faz sentido isso e tanto ativos do mundo real também eu acredito que a gente tá dando passos bem significativos, tanto no Brasil quanto fora, pra tokenizar ativos reais uma casa, um terreno real um carro, uma empresa enfim, várias coisas podem ser tokenizadas e aí você tem o NFT como esse token diferenciado, que é um token único então, enfim, as aplicações são imensas, tudo que você precisa fazer você precisa ter registro, né? você nasceu, você tem um registro, você nasceu você tem uma casa, tem um registro, você tem uma casa por que não colocar isso num ambiente puramente digital e que nenhuma Big Tech pode ir lá e mexer numa planilha de Excel e mudar o que você tem então é basicamente isso, não sei se eu compliquei mas eu tentei minimizar o máximo possível é uma das melhores explicações que a gente, que eu me lembro assim na cabeça, de maneira simples então você foi muito bem nessa missão porque não é fácil, muita gente é provado que é uma coisa nova né, difícil às vezes de explicar e tem muita complexidade enfim, vai da questão jurídica pra questão de programação a gente encontra ou então tem muitaUR